A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 9 e versículo de número 40, que diz assim. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que antes de Pedro ressuscitar Dorcas, antes de Deus usar ele para trazer aquela ressurreição, a Bíblia nos diz que Pedro ficou a sós com Deus. Pedro orou. Como é que está a tua vida de oração? Deus está dizendo para você, existem áreas na tua vida que estão mortas. Existem áreas na tua vida que estão estagnadas, paralisadas, porque você não está orando. Eu sei que muitas vezes, tem muitas coisas sobre a tua mente, muitos afazeres, o Senhor sabe disso. Ele sabe o quanto é cansativo para você o dia a dia, mas Ele está dizendo, mesmo que você não tenha palavras, mesmo que você não tenha um tempo para estar de joelhos, mesmo que você não tenha como falar com palavras eloquentes, se conecte comigo onde você estiver. Comece a orar na tua mente, no teu trabalho, no computador, está trabalhando? Pois é, vai orando. Vai falando com o Senhor. Estava rindo a casa? Vai orando. Vai falando com o Senhor. Você pode não poder se ajoelhar, mas senta um pouco, conversa com Deus. Se pode ajoelhar, ajoelhe um pouco, mas não deixa de orar. Pois o inimigo quer que você pare de orar. Sabe por quê? Porque a oração tem poder até para ressuscitar aquilo que está morto. Ramando, cantarás tui. Eu me lembro da ressurreição de Lázaro também, quando o próprio Jesus deixou como exemplo para nós, quando ele ora antes de Lázaro ressuscitar. E ele ora dizendo assim, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sei que sempre me ouves. Mas assim eu falo para que a multidão que está presente aqui creia que tu me enviaste. Você vai observar que antes dele ressuscitar Lázaro, ele faz uma oração. E a Bíblia diz que aquele que estivera morto quatro dias ressuscitou. Então você vai observar que não existe impossibilidade quando nós oramos, quando nós nos colocamos em oração e Deus trouxe pessoas aqui, que áreas da tua vida estão estagnadas, áreas da tua vida estão mortas, estão paralisadas porque você não tem orado. Mesmo sem palavras, ore. Se você tem lágrimas, chore. Ramando, cantarás tui. Se você não consegue chorar, ore sem palavras, ore sem chorar. Mas ore, fale Deus tem misericórdia, glorifique, exalte. Quando você vê as palavras, vai chegando. Quando você vê o milagre, vai acontecendo. Você tem noção de quantas sepulturas são fechadas através da oração? Você tem noção de quantos livramentos são dados ao teu casamento através da oração? Você tem noção de quantas vezes Satanás arquiteta a tua destruição e você ora e Deus quebra? Você tem noção do poder que tem a oração? Pois é, Pedro aqui nos mostra, através da palavra do Senhor, que a oração tem poder. Ele pede para que todos se retirem e ele fica ali e ora. Intimidade, irmãs. Queremos viver grandes milagres. Queremos que a nossa história tome um rumo diferente. Que tudo venha a ser novo, tudo venha a ser renovado. Mas não queremos ter intimidade. Foi Pedro e Deus. Pedro e Jesus. Naquele momento ele orou. E a Bíblia diz que depois que ele ora, ele ordena. Pois Pedro compreendia que o poder não estava nas suas mãos. Mas estava na mão de Deus. Então, primeiro, Pedro se humilha diante de Deus. Para que Deus glorifique o nome dele naquele milagre. E a Bíblia diz que aquela que estava morta, Ramã do Cantarastuí, chamada Dorcas, ela ressuscitou. Porque tem coisas que só Deus faz, não adianta. Tem coisas que não, não adianta. Dinheiro não faz. O inimigo não pode fazer. Tem coisas que é só Deus que pode fazer. Você não pode fazer. Tem coisas que só Deus, ninguém mais pode fazer. Porque Deus é poderoso. Porque Deus é grande. Aleluia. E ele está dizendo, minha filha, eu não te peço nada. Aleluia demais. Eu só te peço que você se conecte na oração. Deus não pede para você sacrifício de tolo. Deus não pede para você fazer coisas que são abomináveis. Não, não. Deus pede para que você se conecte em oração. Viva uma vida santificada, buscando ao Senhor. Porque você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu me lembro quando eu ainda não servia a Deus. E eu sei que todos os livramentos que eu recebi foi porque Deus nunca me abandonou. Deus nunca me deixou. E mesmo estando afastada por um tempo, no tempo da minha adolescência. Porque foi quando eu me afastei dos caminhos do Senhor. Eu lembro que eu orava. E eu não dormia sem orar, irmãos. Sempre eu me conectava com Deus. Mesmo estando afastada, eu sempre falava com Deus. Antes de sair para alguns lugares, eu sempre pedia a Deus me guarda. Deus, fica comigo. Esteja comigo. Me dá livramento. Quando eu sentia alguma inquietude em algum lugar, eu ia embora. Sabe? Eu estava sempre conectada com Deus. Podia estar afastada dos caminhos dele, desagradando ele com algumas coisas que eu fazia. Lógico, porque eu não estava nos caminhos do Senhor na época. Mas o Senhor estava comigo me guardando, me livrando. E Ele sabia que eu retornaria. Porque o temor nunca se apartou do meu coração. E Deus está dizendo para você. Não é porque talvez você está me ouvindo agora, você não serve a Deus ainda. Ainda. Mas vai servir também. Aleluia. Eu creio assim. Eu profetizo. Aí você diz. Irmã, será que Deus escuta a minha oração? Sim. Deus ouvia a minha oração. Enquanto eu estava no mundo, Ele também escuta a sua. E assim que Deus trabalha, vá orando para que Deus trabalhe no teu coração. Para que Deus trabalhe nas tuas emoções, no teu pensamento. Colocando o desejo de servir ao Senhor. Colocando o nojo das coisas do mundo que você vai ver Deus fazendo pela tua vida. Porque a oração tem poder, irmãos. E a oração ficou para todos. Para todos que creem. Você crê? Então ore. Arraba, estude, canta. Você crê? Então peça. Porque Deus te dá milagre. Peça porque Deus muda a tua vida. Porque Deus quer mudar a tua vida por completo. Não adianta só ter um milagre e não ter a mudança de vida. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua história. E eu louvo a Deus por não ter perdido o temor do Senhor no meu coração. Porque se não fosse o Senhor, talvez eu não estava mais aqui. Mas o laço quebrou muitas vezes e eu escapei. Sabe por quê? Porque eu tinha o temor. Porque eu orava, eu falava com Deus. Muitas vezes até em pensamentos. Sabendo que estava desagradando a Deus com algumas coisas. Porque eu era afastada. Então eu conhecia os caminhos do Senhor, na verdade. Eu sabia desde criança. Eu sabia qual caminho que eu deveria andar. Mas na minha adolescência, com 13 anos, eu era muito nova. E acabei com que as coisas do mundo acabou entrando. Eu acabei dando brecha. O inimigo acabou fazendo o que ele queria fazer. Mas com a permissão de Deus para hoje ser um lindo testemunho. Mas também quando eu retornei para a glória de Deus, foi tendo um encontro com Jesus. Sabe? E hoje eu sei reconhecer, irmãos. Verdadeiramente. Porque quando eu era muito nova, eu ainda não conhecia Jesus tão de perto. Como hoje eu conheço mais. Com mais intimidade. Sabe? Eu tinha aquelas coisas de ir para a igreja. Não sei porque eu estou contando isso aqui não. Mas é para alguém. Eu tinha as coisas de ir para a igreja. Participava das coisas da igreja. Mas não tinha uma intimidade. Mas depois que eu retornei, eu passei a conhecer Jesus mais de perto. É como o Jó, né? Jó disse, eu conheci o Senhor de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Sabe? É diferente, irmãos. Mas hoje eu vejo quantos livramentos o Senhor me deu. Hoje eu vejo o quanto o Senhor estava comigo. O quanto o Senhor me guardou, me livrou, me protegeu. Então ore ao Senhor. Ore porque a oração tem poder para mudar o teu casamento. Sabia? A oração tem poder para mudar a tua vida financeira, a tua saúde. Eu não sei que problema você entrou aqui passando. Mas se coloque em oração porque tudo vai mudar. Declare comigo. A partir de agora eu vou orar. E Deus vai mudar a minha vida. Ore. Ore, 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 ore. Arrabaço, decanto. Quando eu não tinha palavra, sabe qual era a minha oração? Sábado 91. Eu orava isso. Tipo, porque assim, irmãos. Quando estamos afastados, a gente não sabe o que orar. Às vezes quando a gente está servindo a Deus. É tanta luta que às vezes a gente não sabe nem o que falar. Mas a gente se coloca de joelho e chora. E Deus interpreta as nossas lágrimas. Mas quando eu não tinha o que falar, quando eu não tinha o que orar, o que falar com Deus. Quando eu estava no mundo, eu orava o Sábado 91. Pedia para Deus me guardar. E Deus com certeza, eu tenho certeza que Ele recebia e me livrava. Então ore ao Senhor, mesmo sem palavras. Porque o Senhor te ouve. O Senhor livra você, livra os teus. A Bíblia diz que Pedro orou e Dorcas ressuscitou. Tire o tempo de intimidade com Deus. Pedro mandou com que todos se retirassem e orou. Tire o tempo de só você e Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta. Porque o Pai que te vê em secreto, Ele te recompensa. Ele escuta a tua oração. E não deixa sem resposta. Se você crer, declare bem. Que Deus te abençoe.